Para o comandante da Polícia Militar do Acre, Coronel Romário Célio, a portaria que proíbe a manifestação pública dos militares foi mal interpretada. Segundo ele, também não houve nenhuma determinação impedindo que os policiais repassassem informações à imprensa. Para explicar a publicação da portaria número 6 que proíbe a manifestação pública de militares, mesmo reivindicando direitos, e que nenhum militar poderia dar entrevista a veículos de comunicação, o comandante, Coronel Romário Célio, estudou as leis. Mostrou que a Constituição deliberou para que os estados criassem seus estatutos. No caso do regulamento disciplinar da PM Acreana, o estatuto foi votado em 2006 e determina que o militar deve ser discreto, não pode dar conhecimento de fatos a pessoas alheias, deve respeitar o trânsito e, quando autorizado, pode dar entrevista. O comandante disse que as regras da polícia militar são bem claras a todos que nela ingressam. E sabiam que ao fazer o manifesto, onde a Avenida Brasil foi fechada, houve uma transgressão. O Código Penal Militar está aí para ser usado. Se as pessoas acham que ele é arcaico, então que o mudem. Mas enquanto ele não for mudado, enquanto as leis não foram mudadas, elas terão que ser cumpridas, inclusive o nosso regulamento disciplinar. Quanto à censura à imprensa, onde militares ficaram impedidos de passar informações a jornalistas, o comandante disse que houve um mal entendido. Na verdade, tanto policiais como oficiais estão proibidos de dar entrevistas falando contra a corporação. Quanto às ações policiais, não existe nenhum impedimento que seja repassada informações aos veículos de comunicação. Os policiais militares, os oficiais especialmente, quando não tiver um oficial, aí sim, o praça mais antigo. Mas entendo o oficial, ele é o responsável a passar as informações e não tendo ele, o praça mais antigo. O comandante da polícia militar disse que houve um mal entendido, que agora foi resolvido entre a imprensa e os militares. Já os líderes do manifesto, esse sim não tem perdão. Vão continuar respondendo inquérito, até porque o que fizeram é uma transgressão militar.